Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animaste no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Quantas vezes tu foste meu remédio Quantas vezes a mão amiga eu senti Quantas vezes foste meu advogado De uma causa perdida Eita, Jesus maravilhoso Jesus grande, Jesus poderoso A grande verdade esse hino fala Eu sempre digo para os irmãos Quando nós estamos no culto do lar Eu sempre falo amor Que esse hino tem tudo a ver com a nossa vida com Deus E é uma verdade irmãos Bom dia meu amor, bom dia Bom dia, bom dia Pai Senhor Pai Senhor Meu amor Meu pastor Meu amigo Amém E a todos vocês que já estão aí conosco Que já viram em sua casa Para nós compartilharmos dessa grandeza E esse louvor Toma isso para aqui amor Esse louvor Parece muito com uma pessoa muito especial A Idelci Rodrigues É a cara dela A Idelci Lá de Londres É verdade E a gente jamais É Não podemos deixar Jamais Nem pensamento Deixar Jesus, né? É verdade Que esse dia seja um dia abençoado Que nós possamos pedir a direção Do nosso Senhor Jesus Cristo Para que possamos seguir a direção O caminho que Deus preparou para cada um de nós nesse dia Bom dia, bom dia, bom dia Muito bem amados Nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Aqui no cantinho É de graça Dê o seu like É de graça Compartilhe É de graça Ninguém paga nada Você vai estar ajudando a obra de Deus Levando a palavra de Deus a mais vidas Muito bem amados Nós vamos falar hoje sobre verdade Nós estamos vivendo amados Em uma era em que a verdade Ela é menosprezada É desprezada É deixada de lado As pessoas não acreditam na verdade absoluta Cada um constrói a sua própria versão da verdade Que se ajusta ao seu modo de viver E a palavra de Deus nos diz que Jesus é apenas uma verdade e a única verdade Diz que Ele é a verdade e a vida E significa que Ele é a personificação da verdade E não há verdade fora dEle Deus Ele quer mudar as nossas vidas com a sua verdade E só Jesus Cristo pode remover as vendas e as amarras da mentira Que nos impede de viver de forma feliz e digna Só Jesus pode abrir os nossos olhos e descortinar diante de nós quem é o nosso Deus Veja o que está escrito em João 14, 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Pronto, Jesus é a verdade Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele Mas veja o que está escrito também em João 8, 32 E conhecerão a verdade e a verdade Jesus libertará Meus amados, você sabe Não é novidade para ninguém Que as pessoas que não vivem a verdade vivem o que? O engano Vive a mentira Vive fora da presença de Deus E todas as pessoas que vivem a mentira, amor Elas vão se decepcionar Verdade Porque um dia elas vão bater de frente com a verdade E quando elas baterem de frente com a verdade Elas vão descobrir que só foram enganadas Que não viveram a realidade de suas vidas Conhecendo o momento que estavam vivendo As pessoas que vivem fora da verdade Elas vão se decepcionar Porque a verdade ela sempre vai alcançar a mentira E existe um velho adagio popular Do tempo dos nossos avós, amor Que diz assim A mentira só permanece enquanto a verdade não chega Então quando a verdade chega Ela tira a mentira E decepciona aqueles que acreditaram na mentira Olha o Salmo 119 no seu versículo 160 A verdade é a essência da tua palavra E todas as tuas justas ordenanças são eternas Você está vendo? A palavra de Deus é a verdade absoluta E as ordenanças de Deus são caminhos retos Aleluia Para nós seguimos Veja João 17, 17 O que foi que Jesus Cristo falou? Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Aqui Jesus estava dizendo Pai, santifica-os Ele estava falando para todos nós Aleluia Nós, irmãos dele Irmãos dele, santifica-os na verdade Pois a tua palavra é a verdade A palavra de Deus Ela é a lâmpada e é a verdade Salmo 119, versículo 105 Diz Lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho Aleluia É a tua palavra Quem anda sem lâmpada e sem luz Anda na escuridão Quem anda na escuridão Vai tropeçar Vai cair Vai cair no abismo Vai se machucar nos obstáculos Não vai ver o que está acontecendo Porque não anda na verdade Mas quem anda na verdade Tem lâmpada para os pés E luz para o caminho Veja o salmista no salmo 25, versículo 5 Guia-me com a tua verdade E ensina-me, pois tu és Deus Meu salvador E a minha esperança está em ti O tempo todo Senhor, tu és o meu salvador Porque tu és a verdade Porque tu és aquele Que ilumina meus passos E meu caminho Olha o salmista no salmo 43, 3 Envia a tua luz e a tua verdade Elas me guiarão E me levarão ao teu santo monte Ao lugar onde habitas A palavra que o salmista está dizendo Amor, que a verdade vai levar ele Aonde Deus habita Aleluia Leva ele até os céus Você não pode ir para o céu Você não pode ser salvo Se não for pela verdade Aleluia A verdade é Deus É a verdade E o inimigo Ele é o pai da mentira Ele é aquele que engana todos No mundo de ilusões Olha só Imagina aí o mundo de ilusões Imagine comigo agora, irmãos Drogas Que promete Aqueles momentos alucinógenos Depois uma desgraça total Você sabe disso Exatamente Sexo ilícito A prostituição Roubos Assaltos A pessoa vai roubar Vai praticar um assalto Pensando em que? Em pegar o dinheiro E depois Perde a liberdade Fica preso Termina morrendo Ainda na flor da juventude Olha o que é o engano da mentira Uma mulher Que é prostituta Na mentira Ela é chamada de mulher de vida fácil Mas que engano mais terrível Que mulher de vida fácil é essa Que se deita com tantos homens Que não a ama Que usa ela como objeto Como um depósito Faz dela o que quer Tá vendo? Aí vamos para a homossexualidade Rapaz alegre E a gente sabe que por trás disso Existe uma tristeza profunda Existe uma busca constante De se encontrar De se autoafirmar Então a mentira Ela é sempre enganosa E o diabo usa desses artifícios Para levar o homem e a mulher Ao engano E tirá-lo da verdade Porque ele sabe que na verdade Você vai ter um encontro com Deus E graças a verdade Você será liberto É verdade? Olha Tiago Capítulo 1 Versículo 18 Por sua decisão Ele nos gerou Pela palavra da verdade Afim de sermos como Os primeiros frutos De tudo o que ele criou Ele nos gerou Aleluia Nos criou Nos fez Na verdade Olha João Capítulo 1 Versículo 14 Aquele que a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como da Unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Glória de Jesus Cristo Primeiro filho Unigênito Filho único Vindo do Pai Em que? Em verdade Em graça A graça é o que? O favor imerecido Olha a verdade de Deus Eu dei o meu filho O melhor que eu tinha Eu dei para vocês A minha primícia Para que vocês pudessem Ter um encontro Com ele que é a verdade Aleluia Com ser a realidade Se libertar dos erros Dos pecados E viver para mim Aleluia Essa é a mensagem de Deus Veja aqui Efésios capítulo 6 Versículo 14 Olha que lindo Assim mantenham-se firmes Singindo-se com o cinto da verdade Vestindo a curaça da justiça Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Cristo Verdade irmãos Glória a Deus A verdade edifica A verdade liberta A verdade nos leva até Deus E nós vamos agora orar Sobre a vida das nossas ovelhinhas Dos nossos dizimistas Ofertantes Teus filhos e filhas Que compreenderam o Teu chamado E estão junto conosco Nesta igreja Senhor Essa igreja que acolhe Essa igreja que abraça a todos Essa igreja que não lança fora Ninguém meu Deus Sim Senhor Abençoa Pai a minha esposa Abençoa Pai meus filhos Nossos pastores Pastoras, obreiros Nossas ovelhinhas Eu peço Deus Derrama Pai Sobre a vida de cada um Que tem nos assistido Cada um que tem compreendido Que esta igreja É uma igreja Que nasceu no Teu coração Para fazer a Tua vontade Para fazer a obra Que Te agrada Deus Deus Nunca permita meu Pai Que a igreja Pão da vida Saia dos caminhos Que o Senhor já traçou Nunca permita meu Pai Que a igreja Pão da vida Deixe de realizar O trabalho Senhor Que torne o Seu coração Feliz com a Sua igreja Na terra Nós queremos andar sempre Nos Teus caminhos Nas Tuas vontades Fazendo aquilo que Te agrada Deus Para que o Senhor Continue operando milagres Maravilhas Prodígios Nessa igreja Abençoa Pai Poderosamente A cada um dos Teus Filhos e filhas Que junto conosco Fazem igreja Pão da vida No Brasil E no mundo É isso Deus Que nós pedimos E agradecemos No santo nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém 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 igreja Louvado seja o nome De Jesus Cristo Grande e poderoso Ele é poderoso Ele é grande Aleluia E a gente se encontra daqui a pouco Em mais um culto no lar Vamos estar juntos daqui a pouquinho Tá bom Em nome de Jesus Um forte abraço Nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Deus abençoe igreja Fica na paz Beijo Um abraço Cheio do Espírito Santo E um beijinho carinhoso Em nossas ovelhinhas queridas Olha aqui Deixa eu vou Cala de leão E sorriso Amor Deus Deus abençoe Fique na paz Bom dia Compartilhe E dê o seu like E abençoado Ajude o canal a crescer Ajude a obra de Deus E a recompensa é tua Em nome de Jesus Cristo Amém Fica na paz A compaixão Amém